Olá, hoje é para falar do Portugal-França. Comigo está o homem do saco. Quero começar por deixar uma mensagem às francesas. Sim. Sim, saliu. Olha, Portugal, para preparar este jogo decisivo contra a França, foi jogar com a porcaria da Andorra. O que é que tu achas disso? Pá, limpeza, mas porquê foi essa pista de jogo com a Andorra? Oh, porque era obrigatório fazer um amigável. A UEFA que obrigou. É para fazer a tua Andorra que te pára um jogo com a França. Este é mesmo como ter de um, de estar com uma torre toda boa e preparar de jantar e balançar com o teu primo. Deve ter que dar uma preparação. Pois, a França também teve que ir preparar, mas foi com a Finlândia. Neste caso é como preparar de jantar com a prima, mesmo na lva. Primeiro tem quatro graus. Mas olha que eu te acho que faz sentido ter jogado com a Andorra. Porque olha lá, imagina que tens um jantar de leitão. Mas antes disso, umas duas horas antes, tens que lanchear. Vais encher a mula no lanche? Ou come chá um bocadito? Tipo um chá e uma torradita? Ou um palito de la rene? Porque assim tens o leitão. Pois também é verdade. E também não tem da metáfora, não é? Foi uma metáfora legal de boa e não faz sentido. Foi o que me eleição já faz. É. Olha, vamos lá ouvir uma participação de um espectador. É o Gonçalo Santos, Trancoso, Distrito da Guarda. Saudações Sr. Bruno, saudações Sr. Homem do Bessaco. Eu queria perguntar-vos qual é que foi a pior decisão da carreira do Abel Xavier. O seu corte de cabelo ou a forma como aborda o lance contra a França no Euro 2000 com a mão. E, tendo em conta todo o historial futebolístico do Homem do Bessaco e todo o conhecimento técnico-tático do Sr. Bruno Leixo, como é que vocês abordariam aquele lance? Saudações. Hum, antes de respondermos, vamos recordar esse lance da mão do Abel Xavier. Pá, o ele a vez da vida no Atlântico foi... Tive que ficar no tom. Fica no som daquela maneira e tal, logo a mim tem que virar de merda. A linguagem corporal é só de um gás culpado, caralho. Sim, bem visto. Mas o que é que recomendavas que ele tivesse feito, então? Ou é afetar muito o corte? Como tivesse acabado de marcar um golo, ou de fazer um penalti? Tive que abrir a mão de batalha aqui do lado, e em vez de ficar logo no ápito de culpa, eu, caralho, afetava como tivesse feito um grande corte, ou tivesse marcado um golo, quase. Ou, às vezes, ficava sempre na dúvida. Pois, o Abel Xavier ficou no chão, sem se mexer. É muito suspeito. Mas eu não afetou o golo com a mão, ou é o inglês, caralho? Em vez de ficar com um cáscoo, as perdas, não tenho de querer. Pronto, questão resolvida. Vamos agora a uma pergunta por escrito. É do Sr. Adelino Ferreira, de Alcobaça. Boa tarde, cumprimentos a todo o painel. Gostava de lhes perguntar que tática consideram melhor para a seleção portuguesa conseguir um resultado positivo diante da sua congênera francesa. Obrigado. Olha, para comentar, Portugal vai ter que colocar o Eder. Pelo fato psicológico. Foi o Eder que o fudeu. E ele não o fudeu antes de estar andando. Isso também eu acho. E nem o metia a jogar. Mas imagina que o jogo estava a 0-0. E o Fernando Santos metia o Eder a aquecer. E a afetar os franceses. Nem que fosse só um bocadinho. Já que afetava. Como não com o acidente, lógico, talvez estava da pista. Mas agora já não dá para chamar o Eder. Ele está na Rússia. E acho que a UEFA nem deixa de chamar os jogadores agora. Mas nem dá para fazer outra merda. Enquanto teria que ficar o francês. Sei lá eu. Deve ser num hotel todo pipi lá em Lisboa. Pá, então isso é um hotel de viagem da maneira que eu estou empregado para fazer coisa. O diante, o gato de tatão, o de pequeno amonto, os campeões quatro, tudo. Dóia. Olha que isso era boa ideia, hã. Os franceses iam ficar paranoicos. Óbvio. Nenhum de mim vem. Vou ficar numa pensão em cabeleta só para ser a minha sogra. Não me ganhou de luz toda. Qual é a sogra? A mãe da Paula? Não, da Carla. Uma cara doida. Uma cara me lembra da minha mãe. Hã? Então tens mais algum truque? Desses psicológicos? Tenho. O Nato teve cobrir, né? Tenho ou teve, caralho? Teve? Acho que agora já não tem. Pô, mas ninguém me sabe nada dessa doida. Eu me vi que o Nato não tem essa merda. Mas dá-me ter o gato a comer uma toboa antes do jogo. No outro crescimento. Mas o que é que isso fazia? Pá, a menina tinha um francês e o Nato a comer uma toboa. Entende. Pensava logo. Olha aquele caralho para eu pôr lá outra vez. Está a comer uma toboa antes da que é uma matéria? Tenho que comer outra vez. Marca a toa da miséria. E não sei fazer-lhe. Então e não bastava o Ronaldo de Ciri? Era preciso comer uma cebola crua, coitado. Tenho sentido, caralho. Ficassem para lá um dia mais querido do que todos. Só se fossem também, já? Então as táticas é um hotel cheio de Eders e o Ronaldo a comer cebolas no aquecimento? Sim. Mas ninguém me deu, caralho. Ficindo. Obrigado.